Música A Tequim de Engenharia e Construção é responsável pelo pacote 2102. Este projeto tem como inovação trazer soluções como o sistema Truckless, que substitui os tradicionais caminhões fora de estrada por correias transportadoras. Música 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 São os dois desafios grandes que nós tivemos no projeto. Gestão, adaptação e gestão do cliente Vale e a logística e atividade com relação ao trabalho de segurança em várias áreas simultâneas dentro do projeto. Música 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 Música